E aí, beleza galera? Hoje eu tô tendo pra vocês a nova versão beta que saiu aí do Minecraft. Vou tá mostrando tudo que chegou nessa versão aqui pra vocês, então continua assim no vídeo. Se você gostar, não esquece, deixa que ele gostei, compartilha aí com seus amigos, né, pra dar aquela força e mostra pra eles aí o que chegou nessa nova versão aí que tá bem bacana. E lembrando aqui, né, pra você baixar a versão beta, você tem que tá se tornando um testador da beta. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando, é só vocês clicarem aqui, ó, no card aqui no cantinho. E esse daqui, galera, vai ser o primeiro vídeo de atualização que eu vou tá fazendo aqui, ó, no Windows 10 porque tá saindo a versão beta no Windows 10 primeiro e depois de três dias, né, sem contar aí os feriados, né, sem contar o final de semana, sai a versão pro celular. Então a versão pro celular vai sair segunda-feira, né, e se caso você estiver aí no futuro já pode ter saído. É só você estar indo lá na loja lá e tá baixando. Vocês podem ver aqui que mudou aqui, ó, o céu, né, as nuvens ali, ó, voltou como era antes. Eu gosto muito mais dessas nuvens aqui. Comenta aí embaixo, galera, o que vocês acharam. Vou entrar aqui também, ó, no perfil. Tem uma configuraçãozinha nova aqui, ó, editar. E você pode vir aqui e tem essa parte de capas, né, pra você colocar capa. Essa capa aqui que eles deram de graça na Minecon, né, 2019. Então tá aqui, ó, mas não dá pra colocar na sua skin personalizada. Você tem que colocar uma skin qualquer aqui, ó, vamos colocar essa daqui. E daí dá pra você colocar a capa, ó. Vocês podem ver que tá aqui com a capa. Então é desse jeito que vocês vão tá fazendo, tá? Coloca aqui a capinha, bem bacana, né, veio essa opção aí. Eles tinham falado na Minecon que ia tá chegando. E pra você que não assistiu aí a Minecon, né, não sabe das novidades no Minecraft, é só clicar aqui no card aqui no cantinho, porque eu fiz um resumão bem bacana de todas as novidades do Minecraft. Então clica ali que tá bem legal. E agora eu vou entrar no mundo aqui pra mostrar as novidades dessa versão que tá muito da hora. Então, vamos lá. Vou tá falando aqui então as novas características. Vocês podem ver aí já o mais novo mob aí do Minecraft, as abelhas. Vou tá mostrando aqui pra vocês tudo que chegou com as abelhas também, né. E comenta aí embaixo, galera, o que vocês acharam aí das abelhas, cara. Olha que bonitinho que ficou. Ó, o mob ficou da hora, galera. Olha que legal a abelha aí, ó. Bem bonitinho. Aqui tá o ovo dela também, pra vocês tá colocando ela no mundo. E vou tá falando aqui algumas coisinhas, né, que vocês têm que saber aí sobre as abelhas. No início aí dá pra fazer bastante coisa. Elas vão ajudar bastante aí no mundo. E olha que legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o ninho dela aqui, ó. Tá cheio de mel também, já vocês podem ver. Olha as abelhas aí, ó, tudo em volta. Elas ficam soltando aqui o pólen, ó. Elas pegam das flores, né. Olha que legal que é. E esse novo mob aqui, as abelhas, elas são neutras, tá, galera. Elas não vão tentar ficar atacando você. Então elas são bem sossegadas. Elas vão ficar no cantinho delas. Se você for tentar atacar elas, elas vão revidar e vão atacar você. E também quando você for tentar pegar o mel delas. Mas tem uma forma de pegar o mel sem que elas fiquem nervosas e ataquem você e acabem picando você. E se uma abelha picar você, vai acontecer igualzinho na vida real, né. Você vai sentir, vai dar um negocinho de dano em você. Tipo um veneno, né. Vamos dizer assim. E depois de picar você, ela vai deixar o ferrão em você, né. A picada que ela deu. E ela vai tá morrendo logo depois, cara. Então acontece isso também. Igual na vida real, com as abelhas. Então se ela picar você, ela vai tá morrendo. Porque ela deixa o ferrão dela, né. E você vai ver aí agora as abelhas coletando o pólen, né. No Minecraft. Elas ficam coletando o pólen aí das flores. Por isso que eu deixei assim, ó. Cheio de flor aqui pra elas coletarem. E já fazer o mel, ó. Deixaram cheio os negocinhos já. E olha aqui, ó. Elas ficam soltando esse negocinho. E bem legal, né. E depois que elas coletam aí o pólen, né. Das flores. Elas voltam aí pro ninho, tá. E faz um efeito bem legal na hora que elas entram no ninho. Elas entram ali dentro. E dá pra escutar o barulhinho delas lá dentro, cara. Então ficou muito legal. E você também pode tá criando as abelhas, galera. É só você tá dando flores aí pra elas comerem. Então se você encontrar uma abelhinha pequena. Se você quiser que ela cresça. É só dar flor pra ela. Então dá pra você tá criando aí também as abelhas. E uma coisa legal aí também. Que as abelhas ajudam você a cultivar aí a sua plantação, galera. Porque quando elas coletam o pólen, né. E elas tão voltando pro ninho delas. Se ela passar perto aí da sua plantação. Elas vão tá deixando o pólen cair, né. Em cima da plantação. E vai fazer com que a tua plantação cresça mais rápido. A mesma coisa acontece quando você utiliza ali a farinha de osso, né. Sua plantação. Então eu recomendo pra vocês. Já que a gente sabe que dá pra criar as abelhas, né. Dá pra você colocar as abelhas perto aí da sua plantação. Porque sempre elas vão tá passando por ali. E vão tá fazendo isso daqui, ó. Derrubando aqui, ó. O pólen, né. Pra deixar o solo mais cultivado, né. E daí vai tá saindo aí. Vai tá acelerando o processo da plantação. E se caso aconteça de o ninho, né. Da abelha quebrarem o ninho delas. Elas vão tá vagando até encontrar um novo ninho. Pra elas ficarem, tá. E em um ninho só fica várias abelhas, galera. Dá pra você escutar o barulhinho. Igual eu falei pra vocês. É bem louco. Quando acontece isso. Quando ela entra. Eu queria ver. Você conseguia ver uma entrando no ninho aqui. Porque faz um barulhinho bem legal. E outra informação legal aí sobre as abelhas. Elas não gostam aí da chuva. E também elas dormem à noite. Então se caso elas saírem aí pra trabalhar aí. Pra pegar o pólen das flores. E comece a chover. Elas já vão pegar e vão voltar correndo pro ninho. E vão se esconder, né. Da chuva aí. Então é uma informação legal aí. Que vocês tem que saber aí. Sobre as abelhas. E olha que louco aí. O jeito que elas ficam, cara. Ficou muito legal a decoraçãozinha assim, ó. Deixa as abelhas. E olha que maneiro, ó. Outro dois blocos. Que foram adicionados aí por causa aí das abelhas. É as colmeias e os ninhos, né. Que eu já mostrei pra vocês. Tá aqui, ó. A colmeia, né. Que a gente que tem que tá fazendo esse bloco, tá. Pra fazer a nossa produção de mel aí, ó. Olha o jeitinho que é. Olha o jeito que fica quando tá cheio, né. É só pra saber se tá cheio ou não. É só ver aqui, ó. Esse daqui tá cheio. Já dá pra gente tá tirando o mel daqui de dentro. E esse outro aqui é o ninho, né. Das abelhas aí. Que você vai tá encontrando aí. Nos biomas aí da floresta. Nas planícies aí e também nas planícies aí de girassol. Ele vai tá gerando aí naturalmente aí, galera. Então, pra você encontrar com mais rapidez aí. Vai lá direto já naquele bioma da planície de girassol. Que lá, com certeza, vai ter bastante abelha. E você vai tá encontrando aí um ninho de abelhas, né. E quando a abelha, galera, ela completa aí seu dia de trabalho aí, né. Coletando pólen. Ela volta, né. Pra colmeia. Ou aí pro seu ninho, né. E deposita ali o mel, né. Que ela conseguiu, né. Ela coloca lá o mel. E esse... E aumenta, né. Cada vez que ela volta ali na sua colmeia. Ou no seu ninho. Aumenta o level do mel. E esse level, né. Esse nível de mel. O máximo que pode chegar é até 5, tá. Quando ele chegou no 5, já tá pronto pra você tá tirando ali, né. Coletando. Igual aqui, ó. Aqui tá cheio já. Aqui também. Aqui, ó. Não tá cheio. A gente já pode tá percebendo aqui. Porque não tá vazando o mel ainda aqui, ó. Tão cheio que tá. Já tá vazando. Eu achei bem legal a textura dos blocos. Ficou bem bonito. E esse bloco aqui de colmeia, galera. Esse daqui, pra você tá criando ele. Vai tá aparecendo aí a receita na tela aí, ó. Bem simples, né. Você faz com tábua e favo de mel, né. Aqui a gente já vai tá falando aí sobre o favo de mel. Que é as abelhas que produzem, né. E vocês podem ver aí, ó. Bem facinho pra fazer esse bloco. Pra você poder fazer a tua criação aí. De mel aí, ó. No seu mundo aí. Vai ser bem da hora. E olha que legal que é, ó. Esses blocos. Então tá aqui, ó. Colmeia. E o novo aqui também, nininho, né. De abelhas. E se você quiser pegar o ninho de abelhas com as abelhas dentro, pra colocar em outro lugar. Se você tá longe da tua casa, encontrou um ninho aí de abelhas e tá cheio de abelhas. E você quer levar lá pra perto da tua casa, pra você começar a tua criação de abelhas. Pra fazer isso, galera. Você tem que tá pegando aí uma ferramenta e tá colocando o encantamento toque de seda. Esse encantamento toque de seda faz que você drope os blocos, né. No seu formato original. Então é assim que vocês vão tá conseguindo um ninho, né. Um ninho aí de abelhas com as abelhas dentro. Então é dessa forma que vocês vão tá conseguindo. Se caso você não colocar esse encantamento toque de seda. Na hora que você quebrar o ninho, ele vai... já vai perder tudo, tá. Você não vai conseguir levar ele pra lugar nenhum. Ele vai destruir ele. Então se você quebrar, sem tá utilizando aí o toque de seda. Então se você encontrou aí um ninho aí de abelhas e quer levar aí perto da sua casa. Você tem que pegar aí uma ferramenta qualquer. Você pega aí e coloca o encantamento aí toque de seda. E daí você vai tá conseguindo aí obter o ninho e as abelhas dentro ainda, galera. Então é isso. É bem da hora pra você tá colocando aí perto da sua casa. E tá levando aí, né. Pra você fazer aumentar a sua produção de mel aí, ó. Você vai encontrando os ninhos e vai fazendo esse sistema que eu falei pra vocês. Então não esquece, é só colocar esse encantamento aí toque de seda, né. Que a função dele é dropar os blocos aí na sua forma original. Então bem facinho de fazer. Bem legal também essa informação. E que vocês tem que saber já. Pra tá começando aí a sua produção de mel aí no Minecraft, né. Quando sair a versão oficial aí do Minecraft com as abelhas. E quando aí a tua colmeia, né. E ter um ninho aí de abelha, se tiver cheio aí de mel, galera. Dá pra você tá utilizando aqui, ó. Uma tesoura, né. Uma tosqueadeira. Esse nome é complicado. Mas é a tesoura aqui, ó. Você pega a tesoura. E daí quando tiver cheia aí. Você vem aqui pertinho assim, ó. E só clica aqui, ó. Que você vai tá pegando o favo de mel, ó. E vocês sabem que o favo de mel, que é esse item aqui. Você pode tá fazendo aqui a colmeia, né. Que igual eu mostrei pra vocês a receita aí. Então você só pega aqui uma tesoura. Mesma coisa que você pode fazer aqui na colmeia. E também pode fazer aqui, ó. No ninho das abelhas, tá. Pra você coletar, né. É aí o favo de mel. E lembrando que eu tô aqui no modo criativo. Então se eu fizesse isso aí no modo sobrevivência. As abelhas iam me atacar, né. Mas tem um sisteminha que deixa elas calmas. Pra você tá coletando. Então já vou mostrar pra vocês como que é que faz isso. E também pra tá coletando aí seu mel. Você pode tá pegando aí uma garrafa de vidro. E tá chegando aí na sua colmeia. No seu... No seu ninho aí da abelhas. E fazer isso daqui, ó. Vem aqui, ó. Tranquilinho. Deixa eu aqui, ó. Dá uma licencinha aí, abelha. E você pode tá coletando aqui, ó. Com o vidro aqui, ó. Com a garrafa de vidro aqui, ó. Clicou. Prontinho, galera. Você já coleta aqui, ó. E já tá aqui, ó. Uma garrafa de mel. Então é bem legal. Dá pra você tá coletando assim também. Pra tá conseguindo. Então duas maneiras aí de você tá conseguindo. Pra pegar o favo de mel. Você utiliza aqui a tesoura, né. A tosqueadeira. E pra conseguir uma garrafa de mel. Você pega aqui uma garrafa de vidro vazia aí. E vai lá. Tá coletando. Então é bem bacana, né. Então aí no modo sobrevivência. Pra você tá pegando aí. Coletando o mel. E o favo de mel, né. Com segurança aí. Você tem que tá pegando uma fogueira, galera. Porque a fumaça da fogueira. Acalma as abelhas. Elas vão ficar bem tranquila. Igualzinho na vida real mesmo. Pra quem viu aí. Como que funciona na vida real. Como que eles pegam o mel. Eles utilizam a fumaça, né. Pra deixar as abelhas bem tranquilona, né. Bem sossegada. E eles vão lá e tiram o mel. E elas não atacam, né. Quando você faz isso. Então é só você pegar uma fogueira. Colocar aí debaixo do ninho. Ou debaixo aí da sua colmeia. E daí elas vão ficar tranquila. E daí você vai poder ir lá. Com a sua tesoura. Ou aí com a sua garrafa de vidro. Pra tá coletando aí o favo de mel. Ou o mel aí, né. Pra você tá pegando. Então é desse jeito que você não tá fazendo, tá. Usem a fogueira aí. Pra tá deixando as abelhas bem calminhas aí. Pra você poder tá coletando. E outra coisa legal. Que você tem que saber aí. Sobre as colmeias e ninhos. Eles também tem sinal de redstone. Então dá pra fazer um sisteminha de redstone com eles. Mesmo que for bem simples. Dá pra fazer, tá. Vou mostrar aqui, ó. Quando eles enchem, né. Fica cheio de mel aí, ó. Olha o que acontece. Ele tem energia. É só você colocar um comparador. Que vai tá saindo energia. Então dá pra fazer um sistema de redstone. Eu coloquei aqui, ó. Dois exemplos aqui pra vocês verem, ó. Tá com energia. E eles tão aqui, ó. Cheio. Se caso aqui eu tire aqui, ó. Vou tirar aqui com a... Com a tesoura. Vamos tirar aqui, ó. Do ninho de mel. Vou tirar aqui. Vocês vão ver que vai apagar o redstone ali atrás, né. A lâmpada, ó. Apagou a lâmpada. Então vocês viram que tem o sistema, ó. Já saiu aqui o favo de mel. Vamos tá pegando aqui. E vou mostrar do mesmo jeito aqui, ó. Com a colmeia aqui, ó. Vou pegar uma garrafa de vidro. E tiro aqui, ó. Tiro aqui o mel. E vocês podem ver que apagou. Então dá pra fazer um sistema. Eles têm aí o sinal de redstone, ó. Esses dois itens aqui, ó. A gente já viu, né. Como que vai pra conseguir eles. Adicionado aí também, ó. Que é o favo de mel, né. Que a gente já sabe como que pega ele. E também aqui o garrafa de mel. São os dois novos itens aí também. Que chegaram, né. Com as abelhas. E chegou novas funções aí pro ejetor, galera. Vou tá pegando aqui o ejetor. Com o ejetor agora você pode aí encher garrafa com água. E também uma garrafa com mel. Vou mostrar pra vocês como que funciona. É bem legal essa função aqui. Tipo fazer um bebedouro, né. De água aí, um negocinho também com mel. Bem da hora. Então vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui, ó. Coloquei aqui o ejetor. Agora é só clicar nele aqui, ó. E coloca uma água aqui na frente. E agora olha que legal que acontece, ó. Vou colocar aqui uma garrafa, né. De vidro. Beleza. E agora é só acionar ele aqui, ó. Acionou. E vocês podem ver que ele dropa aqui uma garrafa de água. Então ele já me enche ali. E já me entrega aqui, ó. A garrafa de água. Então é bem legal, né. É um sisteminha automático que dá pra fazer. Ó, já saiu aqui a garrafa, galera. Dropou. Então é bem bacana. Dá pra fazer um bebedouro com isso, hein. Bem legal esse negocinho que eles adicionaram. Também dá pra fazer isso com mel. Dá pra você encher o negocinho aqui, ó. Com mel. Então tá aqui, ó. Esse aqui é um ejetor, tá. Ele tá virado pra baixo. Apontando aqui pra colmeia. Então eu clico nele aqui. Vocês podem ver que já tem aqui as garrafas de vidro. E agora vocês vão ver que legal, ó. Quando tiver cheio aqui, né, de mel. Vocês fazem o que? Só acionar aqui o ejetor, ó. E vai tá saindo aqui uma garrafa de mel. Ó que legal, ó. Deixa eu clicar aqui mais uma vez. Pronto, galera. E vocês podem ver que saiu aqui, ó. Uma garrafa de mel, ó. Vamos pegar aqui. E é bem legal, né. Essa função aí. Então o ejetor agora ele pode encher a garrafa com água e também com mel, né. Com esse sisteminha aí, ó. E já desvaziou aqui. Então é outra maneira legal aí de se tá deixando a sua produção de mel aí automática no Minecraft. E também, ó. O ejetor, galera. Ele pode também aí cortar os favos de mel aí dos ninhos. E também aí das colmeias aí das abelhas. Então eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer. Se pega o ejetor, faz aqui o sisteminha. Isso tudo aqui é pra fazer um sistema automático, né. De você tá pegando mel, né. Por isso que eles adicionaram esse sistema aqui no ejetor. Então eu clico aqui no ejetor. Vocês podem ver que não tem nada. E pra ele cortar aqui o favo de mel, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó. Uma tesoura aqui dentro, ó. Coloco aqui a tesoura. A tosqueadeira, né. E saio aqui, ó. Pode sair. E agora vocês vão ver aqui, ó. Tá cheio de mel aqui já, ó. Tá vazando mel aqui. Agora só clicar aqui, ó. E vocês podem ver que já saiu aqui, ó. O favo de mel. Então dá pra fazer isso também com o ejetor. Então vocês viram aí as duas funções aí que eles adicionaram aí no ejetor. Ejetor pra você fazer alguns sistemas aí com mel, né. Então é bem bacana. E tá aí, galera. Outro bloco que foi adicionado também foi o bloco de favo de mel, galera. Pra fazer ele é bem simples. Vocês podem ver aí a receita aparecendo na tela aí, ó. Que é bem facinho, né. Só juntou tudo ali e você faz esse bloco aqui. Que ele é apenas aí pra decoração, né. Pra você fazer um negocinho legal. Pra fazer um armazém lá onde você vai colocar todo o mel que você pega. Você utiliza esse bloco, né. Pra deixar mais da hora. Então ele é um bloco só pra decoração mesmo, ó. Olha que legal que é o bloco. E o último bloco que chegou aqui também nessa versão é aqui, ó. O bloco de mel, galera. Pra fazer ele vai aparecer também na tela. É bem simples pra fazer ele. Podem ver aí a receita. E aqui ele é bem parente mesmo do slime, né. Vocês podem ver, ó. Olhou pra ele e você já se lembra do bloco de slime. Ele tem funções bem parecidas também. Vamos tá pulando aqui em cima dele, ó. Vocês podem ver uma função que ele faz, né. Ele reduz a sua velocidade quando você anda nele, ó. Você fica bem lento. E também ele não deixa você pular, ó. O teu pulo fica bem pequeno. Então é isso que ele faz, tá. E também dá pra você usar ele pra descer, né. E se escorregando nele. Porque ele funciona tipo igual uma escada. Pra descer nele. Você pode descer se deslizando nele. E ele também, se você cair em cima de um bloco desse daqui. Você não leva muito dano, tá. Ele reduz aí o dano de queda, tá. Quando você cai nele, ele é bem parecido, né. Nessa parte aí com o bloco de slime, né. E quando o bloco de mel é movido aí por um pistão, né. Os blocos que estão em volta dele também são movidos. E é a mesma função que acontece no bloco de slime, né. Então se tiver algum bloco do ladinho dele. Ele leva também junto. Ele parece que gruda no bloco que está em volta dele. E quando um bloco de mel também é movido aí por um pistão. Se tiver alguma entidade perto dele, em cima dele, né. São movidos juntos com ele. Então se tiver aqui, por exemplo, um player aqui em cima. E eu mover esse bloco aqui com o pistão. Ele vai junto com o bloco. Se tiver aqui um item aqui em cima. Um item dropado assim, ó. Aqui em cima. Desse jeito assim. Ele vai ficar aqui em cima, galera. Quando eu mover, o bloco vai junto, tá. Então é essas as funções aqui que tem esse bloco de mel. Ele vai ser bem útil aí, né. Pra usar aí nos coisinhos de parkour. Tem algumas funções bem bacanas aí. Que ele trouxe aí. Então essas aí foram as novas características do Minecraft. Os novos blocos. Vocês viram que chegou muita coisa bacana aí das abelhas. Dá pra fazer muita coisa aí. Produção de mel vai dar pra fazer. Tomara que não demore muito pra chegar a versão oficial. Mas tá aí, galera. Tudo aí que chegou nessa versão. Comenta aí embaixo qual que você achou mais bacana. E agora aqui eu vou estar falando algumas alterações aí. Também tem nessa versão. São algumas coisinhas bem pequenininhas aí que teve. Então agora o laço, né. Que você pega aí pra puxar os animais. Vai dar pra você estar usando agora no urso polar. No papagaio. Na jaguatirica. E no golfinho. Então tá aí. Agora dá pra você usar laço aí. Nesses mobs aí. A partir dessa atualização aí. E também teve um ajuste aí na quantidade de XP. Quando você mata aí um mob, né. Pra deixar parecido aí com a edição do Java, né. Do Minecraft. Então foi essas alterações. Teve pouca coisinha aí, né. E essa versão aí também teve algumas correções de erros, né. Eles já encontraram um erro aí, ó. Um problema conhecido nessa versão. Que eles já deixaram lá. Que eles vão estar resolvendo aí em atualizações futuras. Que é quando você equipa armadura aí na sua skin. Ela não aparece. Ela fica invisível. Eles já sabem que tá acontecendo isso. E vai estar sendo corrigido aí nas próximas atualizações. Então foi isso, galera. Que chegou nessa versão beta. Comenta aí, galera. O que vocês acharam. Eu achei muito louco. Uma coisa que eu gostei pra caramba aqui. É que a nuvem voltou como era antes, cara. Porque teve umas atualizações. Que quem acompanha aqui sabe. Que eu falei que tava feio pra caramba. E aí eles resolveram voltar, hein. Eu gosto mais dessa nuvem aqui, ó. Quadradinha. Que eu acho mais legal. Fica mais bonito. E aí, ó. Tomara que continue assim. Então tá aí. Agora tem uma abelha no Minecraft aí. Show de bola. Vou ficando por aqui, galera. Se você gostou. Não esquece. Deixa que lhe gostei. Compartilha aí com seus amigos. Pra dar aquela força. Então é isso. Vou ficando por aqui. E falou, galera. Não esquece. Me segue ali no Twitter. E é isso aí. E fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí